Música E hoje nós estamos aqui para conferir junto com você que está em casa a festa do dia dos pais, comemoração ao dia dos pais serviço de convivência e fortalecimento de vínculos simplesmente clube dos idosos Que gratidão, primeiramente a Deus por essa noite Obrigado novamente ao senhor prefeito José Antônio a primeira dama, Terezinha a nossa secretária, Kelly Teodosio porque sempre quando eu chego lá com uma novidade eu digo Kelly, vamos fazer? Aí ela fez Vamos, né Claudinha? Muito obrigada, gratidão sempre Também quero agradecer a minha equipe porque nada disso aqui se eu não tivesse uma equipe e nada disso estaria acontecendo na pessoa de Amaurija, o Zé Lito Dona Madalena, Dona Navegante, Dona Cássia Amanda Kelly que está agora conosco Mas muita gratidão Aproveite que a noite é de vocês, dos papais Eu não tenho mais meu pai, faz 12 anos Mas tudo que eu prometi fazer hoje Foi com todo o meu coração Vocês sabem disso Que tudo que eu faço aqui é pensando em cada um de vocês Tá bom? Obrigada O sentimento que fica com uma noite como essa porque eu vi que você já se emocionou hoje Muito Meu sentimento de hoje é de gratidão por mais um dia aqui, mais uma quarta-feira e hoje está sendo muita gratidão e alegria para a gente porque estamos comemorando uma data muito especial que é o Dia dos Pais, né? Doutor Zé Antônio de Menezes junto com a primeira dama e a secretária Kelly Teodosio ter um olhar diferenciado para o público idoso Sou muito grata por estar diretora do Clube dos Idosos Como é que é feita a seleção aqui? O idoso que ainda não participa, o que quer participar? É acima dos 60 anos, o idoso com toda a documentação, carteira do SUS comprovando de residência, NIS Agora eu queria que você deixasse uma mensagem para os pais não só os que fazem parte do serviço de vocês como os que estão em casa hoje Um feliz Dia dos Pais, a todos os macauenses Sinta-se abraçado por mim e pela minha equipe que faz o Centro de Convivência Afonso Delmiro de Souza Qual o sentimento, Kelly, dessa noite tão especial aqui hoje? Olha, para mim o sentimento é de gratidão Gratidão por ver essa casa cheia Gratidão por eu entender que a participação é grande dos idosos em todas as atividades que o clube tem realizado Isso é uma prova de que as políticas elas estão vindo com seriedade e há uma confiança do nosso público para com os serviços ofertados pela Secretaria de Assistência Social A gente sabe que fora de um espaço como esse que é o Centro de Serviço de Convivência a gente sabe que o Dia dos Pais não é tão comemorado Exatamente, mas a gente tem esse olhar esse cuidado com todas as ofertas dos serviços porque a gente entende que o Dia dos Pais é um dia como um dia das mães então a figura do pai é importante tanto quanto a figura da mãe então hoje aqui nós preparamos essa linda festa com muito amor e carinho para receber todos os idosos e assim a gente homenageá-los O que é que vocês estão ofertando para eles hoje aqui? Olha que hoje além de brindes que vão ser sorteados fizemos uma linda homenagem onde a gente contactou com filhos, netos e todos os idosos foram homenageados pelos seus familiares a gente também está ofertando a eles um jantar além de lindas homenagens e para a gente foi uma honra receber a presença do senhor prefeito José Antônio de Menezes e a primeira dama que veio valorizar e abrilhantar mais ainda o nosso evento Doutora Terezinha, secretária de saúde e primeira dama da cidade para falar para a gente qual o sentimento que fica com um evento como esse? Ave Maria, não sei nem dizer viu porque aqui é como se fosse a casa da gente até porque como eu coloquei aqui isso aqui foi feito por nós com muito carinho e a gente sempre priorizou a turma da terceira idade porque eu acho que é nesse momento que a gente precisa de mais carinho de mais atenção e eu quero que eles encontrem aqui nesse ambiente tudo isso então assim, para mim é um momento de gratidão ao mesmo tempo de muita alegria em poder partilhar com eles esse momento A gente tem um idoso em casa e acha que dá trabalho e aqui vocês recebem cerca, acho que eu já vi aqui mais de 60 É realmente assim, é como eu digo né A gente prepara todo o espaço como uma forma de acolhimento para que eles realmente se sintam bem recebidos e aqui a gente quer proporcionar não só a questão do acolhimento mas também oferecer lazer, dar assistência na saúde para que eles possam continuar essa longevidade ainda melhor O que a gente ainda pode esperar do serviço de convivência? Eu tenho muitos sonhos, eu tenho muitos sonhos aqui porque eu quero, eu acho, volto a dizer que é aqui, é nesse momento que a gente precisa realmente daquela paz de espírito né onde a gente deixa de trabalhar aí de repente acha assim, ah meu Deus, eu sou inútil eu não quero que esse sentimento fiquem neles eu quero que eles se sintam úteis e saibam que eles têm muito, muito a ensinar e a dar Recado para os pais, tanto daqui do serviço de convivência quanto para o pessoal que ainda não participa aqui Olha, eu quero deixar com todo carinho o meu abraço de feliz dia dos pais e dizer que não é só hoje que se comemora o dia dos pais a gente comemora todo dia feliz aquele que ainda tem um pai para abraçar para dizer um muito obrigado e um eu te amo porque às vezes a gente esquece e quando a gente quer dizer ele não está mais presente então aproveitem bem o dia curtam seus pais enquanto eles estão com vocês Dona Ilmazélia vai conversar com a gente agora representando todos os usuários aqui do serviço de convivência né Dona Ilmazélia, boa noite Sim, boa noite, aqui é um momento muito bom para a gente que estamos aqui, me sinto aqui na minha segunda casa minha segunda família, amo esse pessoal Claudinha, para mim é uma pessoa especial agradeço a doutor Zé Antônio, a doutora Terezinha Ele já foi homenageado na noite de hoje porque hoje aqui nós estamos comemorando o dia dos pais Perfeito, vamos falar sobre esse sentimento que fica com um evento como esse É um sentimento de dever cumprido Nós estamos aqui no clube de idosos Afonso Delmiro com muita felicidade e muita propriedade é o clube que leva o nome do meu pai Não podia faltar essa belíssima festa, né? E hoje estão aqui os idosos as idosas saudosas mas estão aqui para reverenciar os pais e nós estamos aqui reverenciando também todos os pais de Macau seria um representativo nesse dia tão espetacular, né gente? Um clube de idosos que foi construído na nossa primeira administração o clube de idosos andava de garagem em garagem, de sala em sala, de casa em casa e não tinha um canto fixo e nós decidimos construir um clube para os idosos e construímos aqui esse belíssimo clube e quando nós retornamos agora nessa administração ele estava fechado então nós fizemos uma reforma geral no prédio isso já foi entregue, já está funcionando e a gente fica feliz em vir aqui e ver a coisa funcionando e ver os idosos satisfeitos, felizes da vida por estarem em um ambiente que é totalmente seu No caso hoje o senhor tem dois sentimentos aqui tem o de pai, que hoje é dia dos pais aqui e o de prefeito, né? Exatamente, a gente fica feliz e também como pai, né? Felicidade total Perfeito, agora eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os pais não só os que estão aqui hoje mas os que estão em casa também os que não frequentam aqui ainda Bom, a minha mensagem que eu deixo para os pais é que vocês são irresponsáveis pelas vidas de suas famílias então a cada pai fica o meu abraço cada pai é um guerreiro cada pai sabe que tem que lutar, que tem que se virar tem que matar um leão por dia para manter a família feliz, alimentada com saúde, educação para os filhos e com trabalho então eu quero aqui deixar o meu abraço e dizer ao pai macauense de que Macau é o que é pelo trabalho de vocês Olá pessoal, olha por hoje é só só não esqueça de deixar o seu like embaixo do vídeo compartilhe ele com seus amigos se inscrevam em nosso canal ative o sininho das notificações que eu até ganhei uma lembrancinha tchau pessoal